Galera, deixa eu mostrar pra vocês aqui, em primeira mão, minha mais nova música, o nome da música é Aparências. Deixe aí no comentário, tá bom? Se você acha que vale a pena produzir essa música, tá bom? Vamos lá, Ademelo, meu produtor! Vamos embora! Vai! Hummm Quem acompanhava o nosso namoro através das redes sociais Não imaginava o grande sufoco apenas aparecia Nada mais porque em casa não era assim O que dava pra ela não dava pra mim Esse relacionamento não pode durar Melhor a gente terminar É que a gente não consegue ser diferente Eu achei que eu não vou ter que se atrair Você não, meu valor não foi suficiente Então essa lidação é só pra te dizer É que a gente não consegue ser diferente Eu achei que eu não vou ter que se atrair Você não, meu valor não foi suficiente Então essa lidação é só pra te dizer Bye, bye Uh, uh, uh Uh, uh, uh E quem acompanhava o nosso namoro Através das redes sociais Não imaginava o transo forte Apenas aparecia Nada mais porque Em casa não era assim O que dava pra ela não dava pra mim Esse relacionamento não pode durar Melhor a gente terminar É que a gente não consegue ser diferente Eu achei que os almoços é que se atrair Você não, meu valor não foi suficiente Então essa lidação é só pra te dizer É que a gente não consegue ser diferente Eu achei que os almoços é que se atrair Você não, meu valor não foi suficiente Eu achei que os almoços é que se atrair Então essa lidação é só pra te dizer E vai, vai Quem acompanhava o nosso namoro Através de redes sociais Não imaginava o transo foco Apenas a parede, nada mais